Agora a disputa do CAC, entre os cães da classe intermediária e a Berta. Olha aquela bola que ele gosta. Não é essa aí, cara. É a outra bola. A bola é grande. Nero, vem. Segura. Vou acompanhar você. Pum! Vai para trás dele. Aí, vou parar. Vou parar. Bom, é... Passi para frente. Você joga? O CAC. Intermediário e a Berta. É um nível tremendo que esse cachorro ganhou. Nero venceu o CAC. Valeu, Matheus. Ganhou.